A polícia militar foi acionada na manhã desta quarta-feira por familiares das pessoas que moravam nesta residência na rua Fernando Ferrari. Vizinhos chamaram a polícia porque estalinharam a falta de movimentação da família na casa, que permaneceu fechada nos últimos dias. Pela janela, acompanhados de familiares, a polícia militar visualizou a existência de um corpo coberto parcialmente por um lençol. A situação aqui na rua Fernando Ferrari é ainda de muitas perguntas a serem esclarecidas pela polícia. Mas é fato, lá dentro da casa, os policiais militares, auxiliados por familiares da família que morava aqui nesta residência, o casal e um homem, filho do casal de 27 anos de idade, já avistaram o corpo do que parece ser o pai de família, o homem. Ele está morto no interior da residência. A polícia militar fez o isolamento do local do crime e agora se aguarda a presença dos peritos do Instituto de Criminalística. A dúvida é se há mais alguém morto lá no interior da residência. O filho, o homem de 27 anos, teria sido visto por familiares deixando o local há cerca de uma semana, com uma mochila nas costas e ele teve o cuidado de fechar a casa. Mas tudo isso ainda está sendo alvo do levantamento policial aqui no local. A irmã de Maria Terezinha Boese, que mora na casa e está desaparecida, Maria de Lourdes de Borturi, teme pelo pior. A gente não tem a menor ideia do que aconteceu, só que daí a gente não tem contato, o telefone não pega lá em casa. E como que vocês ficaram sabendo? O vizinho ali de trás ligou, uma semana que não vê minha irmã e meu cunhado. E daí o vizinho ali da frente viu que o Pia saiu com a mochila nas costas. O filho que morava com o pai. O Henrique, isso. De noite, com a mochila nas costas. Saiu há uma semana da casa. É, saiu quinta-feira de noite, ele falou. E ele teve o cuidado de fechar a casa. Sim, fechou a casa totalmente, como sempre, saiu, né, sem dar notícias pra ninguém. A gente tentou ligar pra ela, não dá ligação, né. E ninguém sabe do Henrique, né. Não, ninguém sabe. São de Londrina, as avôs deles, os pais do Rogério, né. A gente não tem contato com ninguém de lá, né. E daí tem uma irmã deles, que a minha irmã tem contato, mandou mensagem, não responde, né. Não sei o que aconteceu, espero que não seja o pior, né, porque é minha irmã, minha irmã, meu cunhado, né. A gente se dá muito bem. Bem, é fato que já tem alguém morto lá dentro. Já tem alguém deitado no chão, né. Espero que não seja o pior, né. Meu Deus do céu, não sei o que será de nós, né, com isso. E o pior, infelizmente, se confirmou. A Polícia Civil e Polícia Militar arrombaram as portas da residência para entrar. Lá dentro, foram encontrados dois corpos, de um homem e uma mulher. Pelo adiantado estado de decomposição, a confirmação oficial será possível após análise dos peritos. A suspeita é de que sejam do casal Rogério Bonese de Souza, 50 anos, e sua esposa Marisa Bonese, que moravam na casa com o filho Henrique de Souza, 24 anos, e que foi visto deixando a residência na noite de quinta ou sexta-feira passadas, não sabendo precisar a fonte que teria visto o rapaz deixando a residência. Capitão Benjamim falou sobre o quadro no local do crime. Acabamos de acessar ali a cena, né, o perito vai analisar isso com mais calma e com mais precisão, mas parece que eles foram vítimas com golpes de arma branca, alguma arma branca, né, que teoricamente teriam vitimado ali esses dois indivíduos. O masculino e o feminino com ferimentos no rosto, na face, né, e um na cozinha e outro no quarto. Então é o que nós temos até o momento. Ainda um dos filhos, né, que estaria na residência, estaria até agora no momento, ele está desaparecido, ninguém sabe seu paradeiro, que pode também estar envolvido no fato, ou como pode também ser mais uma vítima. Então tudo é muito cedo, ainda é precoce para determinar, mas me parece que esse cidadão já sofria de algumas questões psiquiátricas, aí, depressão e outros problemas, né, então pode ser um dos suspeitos também da ação. A foto de Rogério de Souza, que era muito religioso e ministro da Igreja Católica, foi extraída de seu perfil no Facebook. Seu último acesso está registrado na linha do tempo como a última sexta-feira, 24 de agosto. Ele pede se seria possível sintonizar a rede Vida em Pato Branco e teve diversas interações de amigos. O filho do casal, Henrique de Souza, está desaparecido. A polícia vai investigar agora, para entender o que aconteceu no interior da casa, resultando em tão bárbaro crime.